Esse vendedor vem até esses senhorinhos, Solito Alimentos e Anderson Zayar com um pouco de bucão. Alô, Lavin, alô, Lavin, vai se preparando pra viajar outro trovão azul ali no policão, solução contabilidade. Maldirão Henrique, a vida primeira, valendo mandor ele. Olha só que sono complicada, valendo o que é subir, anda, pois tudo embora. Nossa, é, e aí o garoto prodígio, competente Murilo, foi numa máquina do Tercio, mesmo na esquerda ele não consegue vencer a velocidade do Toro. Pediu a solta muito rápido, Toro vem na canhota, e aí na hora de jogar o braço pra trás ele perdeu o time da montaria. Escapou, descolou da corda, dedo pra baixo, não deu pro Murilo, deu todo o talismã, todo o da companhia do Tercio Miranda. O Carlos André Oliveira abriu, a pessoa dera do talismã do Tercio Miranda, a boda porra da mão. O ataque com violência. Toro talismã, Toro do Tercio Miranda, esse torno se apresentou na final do Rodeio de Barretos. Carlos André Oliveira, eu via antes da montaria que ele estava 88,25 pontos atrás. Se parasse, com certeza, assumiria a ponta do Rodeio. Mas hoje foi vencido por essa máquina de pulos do Tercio Miranda, infelizmente não deu pro Carlos André. Deu todo o talismã na pista de Santa Cruz do Rio Pardo. Mais uma vez aos funcionários da prefeitura. Prefeito Rogério Barreto, vice-prefeito Pedro e toda a equipe também da Câmara Municipal. A Coneora, 30 segundos no clock, no tempo, no relógio. O tempo passa, Godinho Brasileiro é você. Ajeitou, Tauã Peneira, mandou pra fora, abriu no Mocidade, Toro da Eniabusa. Tudo embora! Almir Campra. Saúde do Toro Mocidade e Toro da Eniabusa. Toro é muito forte, esse Toro tem duas fivelas de melhor Toro aqui dentro do campeonato. Dá uma olhada como é que ele roda na largada. Roda erguendo a frente, mandando a Anca lá em cima. Saída fortíssima, excelente Toro, melhor Toro da noite até agora, avaliado com 45,5 pontos. É Toro Mocidade, é Toro da Companhia de Rodeio, Eniabusa. Toro Mocidade, Toro da Eniabusa. Porteira pra ele, dá órgão no campo, ajeitando pra lançar a boiada e levar na disputa fina. Disputa fina, disputa fina. Ele já ganhou 22 etapas do circuito, ele vem em busca da vigésima terceira. 88,25 pontos atrás da liderança. Pra cima, Samuca. Ele autorizou Mocidade, Toro da Eniabusa. Foi, fechou o tempo lá. Tá na tua mão, Samuel Tiago. Administrar a parada, abriu a perna, mostrou a condição. Vai pular fora de lá. Fora de lá. Oh, me, oh, me. E a comissoração de Samuel Tiago, querendo ouvir a galera gritando na arquibancada pra ele. Esse é o show dos trovões azuis, prefeito Rogério Barreto. Alô, Tchunga, alô, doutor. São os nossos garotos dando show na Arena de Lusiana. Grande Toro Bocidade, Toro Firme, Toro da Eniabusa, girando na canhota. Categoria do Samuel, ó. Abre da perna, estilo, competência, capacidade técnica de um dos melhores do Brasil, sem dúvida alguma. Eu aguardo. Ansiosa nota dos juízes. A saída dele, ó. Querendo o grito da galera. Boa, Samuel. Quero saber se ele vai assumir a ponta ou não nesse momento. A nota. Uma das maiores notas de todo o circuito Rancho Primavera. Ele vai jogar pressão pra todo mundo. É a maior nota do rodeio. Ele é o novo líder, boa, Samuel. 93 e 25. Nossa Senhora das Graças para na cidade dele. Toro abutado da Califórnia, portão, portão. Lança, super melhor. E daí, se eu quiser, pra minha fim, falou que a faixão... Ele vai se preparando por ali. Alex Trindade, o pananense abriu. Abusado! Máquina de pulos da Califórnia. Toro abusado! No sistema de imagens com o CRP TV. É uma imagem que vai mostrar mais do que mil palavras, a qualidade e a postura nesse torno, ali ó. No segundo pulo, ele vai crescer. Jogar o Zequinha em cima do braço. Vai dar um L no alto, que vai tanto fora, ali ó. Entra girando com pressão. Pulo, coice, gira, intensidade. É o torno completo. Parabéns ao plantel do Chiquinúce. Valeu, meu xerai, Henrique! Vem a Sírio José Dias. Ele é de Sertanópolis, o paranaense que vem. Uma máquina de pulos da Califórnia no portão, bolsão, outro posto. Toro abusado! Toro abusado! Boiada da Califórnia! Sírio José Dias. Ele é de Sertanópolis. Toro abusado, abriu, lançou, funcionou, saiu. A saída dele é complicada. Eu abisei, garoto! Assírio José Dias. Abusado da Califórnia! É pedreira o plantel do Chiquinho Núcio nos comandos do velho e bom Berinaldo, hein? Trazendo um torno que é difícil, viu? No segundo pulo, ele vai dar um L no alto. Entra na contramão do Assírio, ó. Atrasou o movimento, cai na sala de jantar. Toma um totó, mas tá tudo bem com ele. Desce antes dos oito segundos. Vem indo tudo embora. A chance do título da Fivela. Dá lá, gol limpa, Ciroc! Bruno, Bruno Eduardo. É mais um dos competidores que classificaram através do radar do CRP. Quem assistiu o radar? O menino do cabelo cor-de-rosa. Ele é bom no boi, tem acompanhado as passagens dele pela Instagram. Vai no bom touro. Vai pra cima dele, Bruno! Vai pra cima, Bruno Eduardo Santos, na grande disputa! Guido, anjo, primavera, vem se preparando pra porteira. Vai, 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 vai! Vai rodo! Vai parar no boi! Nossa senhora! 2.37. Falar a verdade pra você, só de ter a coragem de montar num boi desse aí dentro do brejo. Volta no replay pra mim, por favor. Olha que touro violento. Tamanho desse touro da Companhia de Rodeio e Máfia do Boi. Touro que ficou na vertical, na largada, logo na saída. Touro bom demais, touro imigrante, é touro da Companhia de Rodeio e Máfia do Boi. Um abraço, Rodrigo! Hernão Felipe Cruz de Sousa de Pompéia, São Paulo! É touro imigrante pra ele, é boiada, máfia do boi! O portão da PR pra você! É os trombões azuis! A ex-pogo apina grande fina! Abre o portão, levou o Felipe Cruz! Imigrante! A boiada máfia do boi! A imponência desse touro é qualquer coisa de impressionante, né? Não é fácil sentar dentro do brejo e pedir a largada numa máquina dessa, ó. Dá uma olhada. Saída fortíssima do touro. Touro rodando. Logo na esquerda. Escapa a mão do Felipe da corda, infelizmente vai tudo embora. Hoje não deu pra ele. Deu touro da Companhia Máfia do Boi na pista de Goapirama. Não deu pro Felipe, é touro imigrante! Pega de novo, Vitor! Pega de novo! Dia 21 de abril, em Palmital, tem Daniel ao vivo! Meus dias sem te ver! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá pronto! O Daniel é o Daniel Santos, Oliveira, Mocena, Quien, Campos, Namos, Paulista! O turno é o sensação, o prêmio do André e do Cervinho de Mogi! O correntão é a central, máquinas, case, pronto pra funcionar! Ele balançou pra lá, sentou, turismo abriu! Abre a porta direto pro Daniel, Mocena, Quien, Campos, Namos, Paulista! As boiadas não estão dando moleza pros calvões. As imagens valem mais do que mil palavras. Que saída desse torno do André de Mogi, dá uma olhada, ó. Como é que ele ergue, pula, coice, com a maneira ameaça na direita. Fica quase na vertical quando entra rodando na esquerda. e máquina de pulos do Sérgio e do André da Cidade de Mogi! É isso aí, ó! É isso aí, ó! Então é com power! Não é que ele tem 30 segundos! É, ó! Humberto Junior. Toro Imigrante é máquina da Marfé do Boi do João Ricardo! Que saída fortíssima do Toro Imigrante. Levou a fiveira de melhor Toro na etapa de Guapirama. O escoparo é muito bom do Toro mesmo de contramão, suportou duas, três rodadas fortíssimas. Mas antes dos oito segundos, o Toro Imigrante derrota o Galvão de Assista do Brião. É Toro Imigrante, é Toro da Companhia Marfé do Boi do João Ricardo! O Portão é Torque Revestimentos Industriais! Ele é o Ian Victor Santos de Assis Brasil! Ele é o acriano que prepara! Ele vem lá do Norte do Brasil diretamente para o maior rodeio do Sul do Brasil! Portão Brasil! Saiu lá do Norte e veio para o Sul! Para representar a grande disputa final Toro Imigrante da Marfé do Boi! Ajeitando o William e o Ian Victor Santos de Assis Brasil! William Macrião não vem para a Toro Imigrante! É da Marfé do Boi abrir o portão! Na contramão é máquina! Imigrante da Marfé do Boi! Diferenciado do Inigrante! E o Paulo Guantel na Marfé do Boi! O parceria do João Ricardo, Rodrigo Machado! A torna pessoal lá daquele da Curitiba! Olha a saída forte que ele tem! E veio para a esquerda! Com o Leão do Ian desce antes dos oito segundos! É a pressão de todos na superfinal em Colorado! Torque! Investimentos, soluções em pisos industriais! Órion, 3 mil materiais de construção! Jean Carlos! Jean Carlos Teodoro! Ele é de virante do Paranapanema, São Paulo! Vai no Elbicho! Todo da companhia Big Boy do Rodrigo Machado para ele! Alô André Luiz! Um abraço a você! Locutor, vereador em Goiatuba! Um abraço meu amigo! Está presente aí! Segura lá! Alô de Goiatuba! A Câmara dos Osos está em Goiatuba na última de julho! Solemã! Trinta segundos no bloco e no tampo no relógio! Abriu a porteira, mandou! O bicho, o touro da Big Boy do Rodrigo Maia! Voltou para trás e puxou tudo em volta! O Jean lamentando ali porque ele foi para cima do touro Elbicho, hein? Máquina de pulo da companhia Big Boy do Rodrigo Maia! Dá uma olhada que saída forte desse touro! Ao abrir da porteira, o touro gira, entra pulando e gira forte! Mas o cowboy vai tocar do touro! Ele perdeu as pernas! Uma pena! Grande máquina de pulos da companhia de rodeio Big Boy! Avaliado com 45,75! É touro Elbicho! Paulo Sérgio Cipriano, ele é de Inocência, Mato Grosso do Sul, é prata da casa, é moço da terra! Todo lado é touro para ele! É touro, é o bicho, todo da Big Boy do Rodrigo Maia! Estamos, é Brasil, tem porteira para ele para continuar! A disputa final! A disputa final! A diferença do cowboy da Inocência agora para a liderança! 90,25 pontos atrás, todo da Big Boy é máquina! Vamos ver a torcida para o Paulo Sérgio! E o Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio Cipriano, daqui de Inocência vai abrir! É o bicho, todo da Big Boy! Vamos embora, vamos embora! Oro duro na disputa final! 3.37, que saída forte do touro Elbicho, todo da Big Boy! Olha que andada nas mãos que esse touro tem, e a forma como ele gira! Cavalo de pau, que tal! Chega a joelhar na saída, olha que giro forte que esse touro tem! Cowboy Canhoteiro, touro da direita, não deu para o Paulo Sérgio! É touro, é o bicho, é touro da Big Boy, touro do Rodrigo Maia! É o Carlos Roberto Pereira, é hora de chamar, Carlos! Chama para dançar! É hora de chamar, Carlos! Chama para dançar! Você está aí, marcado no líder da Cultimus! Ele é de Queiroz, é o Carlos Roberto Pereira! É portão do Oliveira, brinca e quem toca é o DJ Bocão! Isso é o CRP, o deitouro! Porque abriu, abriu a porteira no líder! É líder! É líder da Cultimus, pai! Chapéu, 2.05, sou fã dessa máquina! Touro pequenininho, mas pulador demais, touro rapidíssimo, touro líder, touro da companhia do Júnior Gutierrez! Tipo assim, Samuel, a partir de agora, o galo índio que entra para a briga final para que possa ganhar toda essa grande batalha! Estufo feito, sabe por quê? O galo índio, quando estufo feito, ele jamais perde uma briga! Ele vai pra cima! Samuel! Uma agarrada a mais! Uma opinião a mais! Um toque a mais! Uma rangida de dente a mais! Vai comigo que eu chamo a você, Samuel! Tipo assim, ó! Ele é o Samuel, não tá de brincadeira! Vai no líder, aí é pedreira! A coisa que era branca, agora ficou preta! Na mão ou na canhota, tem rosseta na paleta! Samuel, Thiago do Liga, cago de busbojário! Trinta e seis pontos atrás da liderança! Faltam cinco montarias e eles não caíram de nada! Se parar, some a ponta, Samuca! É trinta segundos que você tem! O cronômetro tá correndo pra você! É Samuel, Thiago, pediu o comercialismo da vida pra ele! Eu falei de vada, livre a linha, tampa do gato de Samuel, cago! A guarda, levou o pulo, mas o castelo fogo gritou! No cantar da cruz de agujário! Uma pena apresentação do Samuel, Thiago! Hoje, o Toro Líder fez ao contrário, porque normalmente ele dá uma rodada na esquerda e vem na direita! E hoje, ele deu o primeiro pulo na direita e quando vem na canhota, eu achei que a montaria do Samuel, vinha dominada! Uma pena! Seis pontos quarenta e dois! Tá bom, Samuel, tá valendo! O Toro Líder pulou demais hoje! Avaliado com quarenta e cinco vírgula vinte e cinco pontos! É máquina de pulo do Júnior Gutierrez! É Toro Líder, é Toro Dago! Tipo, o Sladier Pulândia que derrotou o Samuel, Thiago! Ele vai pensando, ele tá no clock e tem trinta segundos! O nosso muito obrigado, os amigos da Contimir, parceiras da mãe do Circuito Rancho Primavera, parceiras da vigia de uma sétima FAPIP, estaremos juntos no décimo encontro BFMS de Pomental, dia sete de maio, todo mundo convida! Nossa! É máquina, Toro vai pulando alto, rodando na boca do brete! Tec-sano, tec-sano do André de Mogi! Infelizmente não deu pra Rafael Rodrigues! Que saída deste Toro Rogério! Tá aí! Uma das máquinas mais almejadas do rodeio brasileiro! Toro tec-sano! Rapaz, olha aqui, volta de novo pra mim, Mariotto! Olha a altura que o Toro tec-sano sai de dentro do brete! Já no primeiro pulo, olha lá! Mais de um metro do chão! Coice, giro, pulo, na contramão, o Rafael foi bem na primeira rodada, mas é velocidade impressionante do Toro tec-sano! São as melhores boiadas do Brasil em Palmital! Avaliado com 46,25, é Toro tec-sano, Toro do André de Mogi! E agora eu gostaria de chamar a atenção de todos para essa montaria! Talvez o melhor Toro do Brasil na atualidade contra um garoto prodígio que só tem 17 anos de idade, mas ocupa a posição de número 3 no ranking! Câmara, o Palmital pode ficar marcado na história do rodeio brasileiro se nós tivermos uma parada agora! E eu queria que você jogasse toda a emoção nessa montada! Sim, mora! Ele é o Murilo Henrique Caniveira! Representa a Pedreira Barreto, São Paulo, Toro tec-sano, Toro da companhia do André de Mogi! A união de dois atletas a partir de agora dentro da pista também! Terceiro colocado no ranking! Campeão de Santa Albertina, quarto colocado em Colorado! Grupo Unimac para ele! Aqui em Palmital! Muito obrigado a você, amante do nosso esporte maior! O nosso rodeio está em cima do jeito que gosta, Murilo Henrique Caniveira! Tec-sano, Toro do André de Mogi! Discuta a final! A final! Ele pediu! Autorizou no tec-sano do André de Mogi! Foi na mão, botando fechado! O seu amuletário rodou em cima da pista para o laguim! Pula fora de lá! Pula de lá! Almir Câmara, a mágica! Tem que dar a piruleta, Murilo! Tem que dar a piruleta, banhadeiro! Porque uma montaria dessa... Aí, ó! A comemoração do garoto, ó! Pode aplaudir, galera de Palmital! Tá aí, ó! Ele é! Não interessa! Não interessa é a parada! Volta no replay pra mim, Mariotto! Olha, prefeito Luiz Gustavo! Esse é o show do Circuito Rancho Primavera! Olha na TV em nossa frente! Volta de novo, Mariotto! Agradeceu, Serginho de Mogi! Tá aí, ó! Que saída espetacular! Que touro fantástico! E um garoto que só tem 17 anos de idade, provando que pode ser campeão de qualquer rodeio do mundo! Na canhota! Na esquerda! Na mão boa! Isso é um conjunto perfeito na pista de rodeio da cidade de Palmital! Esse é o show que o prefeito Luiz Gustavo trouxe, junto com o Circuito de Rodeio Rancho Primavera! Eu estou ansioso, aguardando a nota, olha lá, correndo do touro! Ele taca o capacete! Ele comemora! E anota! A maior de todo o rodeio! Murilo! 92 pontos! Moção, mais uma vez, passa pro povo um pouco, o povo quer escutar sua voz depois dessa performance incrível! Você e o Texano, dois atletas em conjunto, almejando 92 pontos e ela chegou pra você! Com 4.01, o touro Jamanta vence o cowboy! E lembrando que pra noite de amanhã nós não teremos corte, ou seja, voltam todos os cowboys pra noite de amanhã! Mas dá uma olhada como o touro torce o lombro, tira totalmente o assento dele e de forma descontrolada o cowboy permanece até o quarto segundo e aí o Jamanta é imprevisível e ele acaba fazendo o seu trabalho de o touro Jamanta da companhia N Abus da família Valentim! Vem o campeão de Campos Novos Paulista, um abraço ao prefeito Flávio! Meu parceiro Adriano lá de Campos Novos, campeão do Expo Astorga! O touro é máquina, pra cima, Erick! Pra cima, vai lá pra Birigui, pro Bruno, pra Anne, pro Brian, que acompanha a TV CRP! Tá lá assistindo na sala de casa, vivendo as emoções! Alogu, um abraço a cada um de vocês! O Erick Nunes vai trabalhando, alocadão, moço lá de Arapongas vai do Jamão! 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 Jamanta da N Abus! Que final que é essa, Pai! Saída fortíssima do touro Jamanta da N Abus! Puxou o Erick pra frente, ó! A importância do capacete, ó! Volta de novo pra mim lá, por favor, galera do Sompop! Olha que golpe que ele vai tomar! O touro puxa ele de maneira tão forte, ó! Olha o capacete, ó! Toma uma cabeçada ali, tá tudo bem, Erick? Felizmente, nada de mais grave aconteceu com o Erick! É máquina, é touro Jamanta, touro do Valentim, touro do Tininho, touro do Vitor, touro do Nestor Abreu de Pompeia! Como se mola a Fábio do Sinto Javre de Batalha e Torã! Agora o espetáculo é seu, Fábio! Oito segundos é o limite pra você! O Highlander ganhou a fivela de melhor touro no Gigante Vermelho em Candidomota! Nós vamos estar no mês de agosto! 10 a 13 de agosto tem o Gigante Vermelho em Candidomota, ó! Bora, começa pra dar a fóra, bora, bora, bora! É o Fábio do Sando, quem vai torcer pra ele? Circuito Ransco, Primavera! Esse touro é uma máquina de pulo, realmente! Companhia do Netinho e do Cássio de Itacuaritinga! Olha que saída fortíssima do touro Highlander! Na canhota, touro que baixa a cabeça, touro que roda extremamente difícil pro cowboy, é touro Highlander, touro do Netinho e do Cássio! Nathanael Biribili, vem do Guapiaçu, São Paulo, vem do Highlander, mas o menino que vem em busca do título, como agora não tivemos parada, há possibilidade de ser o campeão, ele, Rogério? Com certeza, porque ele está 82,75 pontos atrás da liderança! No sistema de imagens, eu vejo que ele está na sétima posição! Se parar nesse touro, o Rodrigo cantou a bola, ele já montou duas vezes! Uma vez ele caiu, uma vez ele parou, esse touro ganhou o título em Candidomota de melhor touro! Candidomota, que nós vamos estar de 10 a 13 do mês de agosto, é parar e assumir a ponta, Biribili! O touro Highlander é uma encrenca na vida dos cowboys! Dá uma olhada aqui, saída fortíssima do touro, do Netinho e do Cássio! Olha que xaulim que o Biribili tomou ali! Touro na canhota, o cowboy destro! Tem que aplaudir os tropeiros do nosso Brasil, parabéns ao Netinho, parabéns ao Cássio! São verdadeiras máquinas de pulos! Ele é o Jean Carvalho, ajeitando agora! Vem no touro, o mal de amor, o menino é goiano! É Edipa Meire, o menino é goiano, ajeitando no mal de amor! É boiada, nasce adrenalina! O portão é do lado direito, é portão! Há um barulho! Muito obrigado, diz o Bel, junto conosco no 15º em Indianópolis! Tem moda no pé, derruba a morena do Brasil! Abriu a porteira, bateu pra coragem, é o Carvalho! O goiano perdeu o assento, foi tudo embora, Ricardo! O circuito Rancho Primavera! Tá aí o pequenino cowboy de Chagas no copia o tempo, tá aí o pequenino cowboy da cidade de Paveri, campeão da etapa de Sabino, finalista lá em Barretos do Rodeio Júnior, dá uma olhada, que excelente o Zeplano! No momento que entra girando, ele se afasta da corda por um instante, e aí o touro ejeta ele antes dos 8 segundos, 4.83, ele vem ao solo, não deu pra ele, deu o touro mal de amor, tá hoje dentro da arena, da cidade de Indianópolis, touro da adrenalina do Adilson! ... nos tantos peitos de Itarabai, muito obrigado, Trabu, 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 Trabu! Trabu, 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 Trabu! Trabu, 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 Trabu! Trabu, 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 Trabu! Trabu, 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 T nós vamos pra última montaria do rodeio, 5 a 1 pro touro porém 86,25 pontos distanciam Nathanael Biribili do Gustavo Luiz que acabou de montar, olha bem agora Claudinei, pra quem monta em touro, o desafio é sempre o mesmo é parar num touro que as vezes pesa uma tonelada 349 pontos viram a 25,00, é como o leão campeão de Santa Cruz do Rio Pato, é o campeão de Oriente vai que eu sou mais do C, Biribili vai que a minha fé em Cristo te empurra, meu menininho, autorizou abre, abre, abre o gênio do C do C a deficiência médica rapidamente ali na pista o touro é muito forte o touro é muito violento, são touros de disputa final contratados pelo nosso prefeito Margui, pela nossa comissão organizadora pelo Highlander, melhor touro de Murutinga melhor touro lá de Clã de Domota saída fortíssima já puxou o Biribili na largada ali pra frente ficou com a mão enroscada tá tudo bem com ele aí? com sinal, custo tá tudo bem com o cowboy tô tozinho no queixo do Biribili ali mas, graças a Deus tá tudo bem com ele uma salva de palmas ao cowboy ô Biribili segura aí só um pouquinho na arena ali pra mim assim como nós estávamos falando ali do Daniel Feitosa que ganhou um bom dinheiro, né? do garoto Gustavo o Biribili é bastante experiente mas a vida do cowboy é essa aí montou desde o primeiro dia montou muito liderava o rodeio e na hora da final outros cowboys ultrapassaram ele e aí monta um dos touros mais difíceis da final e infelizmente cai é saber que ele tem que fazer aquele ali, ó tá dobrando a traia respirando forte sabendo que nesse final de semana ele não foi o campeão mas que na semana que vem tem mais essa é a vida do cowboy que nem sempre vive somente de vitórias e de erguer um cheque de campeão diga, chapa esquentou, boy touro chapa quente touro bom demais o Thales é canhoteiro e a maneira como ele cai pra dentro da roda olha o trabalho importantíssimo dos anjos da arena o trabalho do Dodô nessa montaria porque o cowboy cai pra dentro da roda e o salva-vida atento só colocou a mão na cara do touro pra tirar a tensão olha lá levando a tensão do touro pro lado contrário tá vendo? cowboy pra um lado touro pro outro trabalho importantíssimo dos anjos da arena trabalhando nessa ação o competente Dodô no brete na porteira da traje certo o country Douglas Xavier agora a dificuldade dos calvões aumentou 91 pontos atrás garoto é bom estouro é bom também ele parou no estouro na final do São Pedro do Turco o Rodrigo de Dom já notou por lá vai pra cima Douglas vai pra cima Douglas meu ídolo é o Pierre meu ídolo é o Pierre traje certo vem trazendo o astro do rodeio mais um no circuito enche o primavera na grande decisão final moço não fala com ninguém sabe o que tem o volta com vida do jeito que eu gosto travesseiro do portão é hora de trabalhar no chapaquente no neto e no cássio e no cássio e no carizinho é ligeiro olha que final é bonito de ver isso é CRP que multada multa portão segura quem gostou solta o grito vai vai IACRI circuito rancho primavera eles são os novos garotos do CRP eles são os trovões azuis dando show na pista de rodeio da IACRI o excelente tordo do netinho do cássio gira pra trás como a gente fala na gíria gira feito uma hélice e ele escora na direita olha que técnica que competência com o braço pra trás da cabeça anota mais uma vez pode aplaudir galera IACRI ele é o novo líder 92 pontos vida vida louca vida é da INABUS a máquina partiu o touro ficou contundido por aproximadamente seis meses tratamento foi feito e ele está voltando agora melhor touro pela confederação nacional de rodeios no ano de 2022 touro 821 máquina de pulos da INABUS tá no croque tá no croque tá nos 30 já não tá mais valendo pra você o cronópolis vai correndo a Mauri Ferreira de Farapuã sentou 821 a portão do Neto Alimentos ai 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 foi tudo embora ponto 81 e a velocidade com que esse touro saiu de dentro do bridge nem um metro pra fora ele precisou pra rodar pra derrotar o cowboy deu um pulo ficou quase na vertical rodando na boca do tacho cowboy pra baixo é touro 821 touro da INABUS e vou vou beber Eric Good 0 a pouca 821 da INABUS o destaque foi dado você sabe o que tem pra trabalhar tá em cima do escritório preta é seu escritório nesse momento o lombo do touro é açúcar o seu pão de cada dia ele vai no Neto Alimentos e aqui papado pra ver todo o povo acompanhando seu trabalho na grande decisão final lá no alto ei Rodinei Pereira Rodinei Pereira vai aproveitar o touro que é destaque vai pulando picado chamando convidando ele é duro volta volta voltou na final eu vejo o chapéu voando pádio Rodinei Pereira cada montada cada montada uma final nós vemos chapéu voando porque esse touro é extremamente difícil melhor touro da confederação nacional do ano de 2022 roda na largada e aí o Eric estudou o touro porque ele dá um pulo curtinho ali ó anca lá em cima gira na contramão e o carboi paranaense quando o touro vem na canhota olha como é que ele busca o touro perde um pouquinho de equilíbrio mas segura 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 sinal de positivo dos nossos juízes e ele comemora ele vai assumir a liderança do rodeio com o Eric Nunes 92 pontos Rogério Venoso tem 22 anos de idade e esse touro vai dar sensações do momento do rodeio brasileiro pra cima xará chegou sua vitória Rogério chegou sua vitória a pista tá liberada sai do chão uma arrugada vai preparando vai ajustando sabem que não pode vacilar vale a grande final da copa sumetal agora se mandou autorizou na direita dele o boizão é máquina roda pra trás touro rei do norte touro da companhia do terço Miranda Rafael Ramon é o Brasil se encontrando não ficarem assim o competidor o competidor que vai montar agora foi o único que não caiu de nenhum touro até o momento olha lá ele está em segundo 100% de aproveitamento ele está em segundo 6 e 75 atrás quer dizer o que? ele parar ele leva se ele parar e ganhar o rodeio ele vai ganhar a copa também e o campeão da copa leva 50 mil reais se ele cair o Lucas Toiva vai levar a bolada inteira valendo agora Nivaldo quase 70 mil reais em prêmio 70 mil reais em 8 segundos Douglas Xavier 26 anos de idade ele vem em Paraná vem do estado do Paraná de Santa Cruz do Monte Castelo ele vai do rei do norte agora do Terço Miranda guarda todo mundo quer ver o que será que vai acontecer Paranáense no rei do norte amarrou mais uma vez entrou no relógio tá no clock tinha tenta balançar jogou pra fora agora Paranáense valendo lá tá na tua mão a do mãe ai 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 fujo de ex o Texano Ongla Xavier Paranáense no rei do norte o que foi isso Rogério Pait 5.41 no cronômetro que saída do Toro Rei do Norte Toro da Companhia do Terço Miranda dá uma olhada o Douglas entrou certinho entrou jogando o braço na direita e ai eu achei que ele vinha com a montaria dominada uma pena escapou a perna foi embora hoje não deu pro Douglas Xavier teu Toro Rei do Norte Toro do Terço Miranda aplausos do céu que judiação toca o mestre sai um dos melhores cowboys do Brasil na atualidade o Câmara já cantou os títulos dele lá levou 50 mil Laniancis da Copa Sumetal e esse Toro que ele vai hoje foi o melhor Toro da FK Laniancis Toro é máquina normalmente roda na contramão mas ele é competente pra cima dele Lucas 30 segundos passando aproveita o Rei do Norte do Terço Miranda lá fora lançou vai entrar fechado tá lá na contramão a cor de bota Toro Rei do Norte do Terço Miranda 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 vai bem mas o Toro vai aumentando o giro Toro que ergue a frente roda ali fechado dá uma olhada gira gira muito forte gira guendo a frente aí o Lucas cai pra dentro da roda e aí sufoco de ficar com a mão amarrada tomando chifrada na costela é máquina de pulo do Terço Miranda é Toro Rei do Norte olha a nota do juiz melhor Toro da noite até agora avaliado com 46 pontos o Lucas Paiva de Guaira Sá no Paraná Toro Rei do Norte Toro da Companhia do Terço Miranda deu quarto colocado no rancor do circuito gancho Primavera campeão de Tarumã Palmares Paulista tá lá e é campeão da Copa Sumetal Vivelas rede tem lar e construção a porteira dele pra lançar e agora é hora fala Paito o Cambris Toro foi o melhor Toro da Ficar em Assis duas semanas atrás o Lucas montou dele na quinta-feira e caiu hoje é revanche pro Galboy 30 segundos está no tempo está no corte está no relógio o tempo passa contém o brasileiro Lucas Paiva de Guaraçal no Paraná tá ligado agora no Rio do Norte Toro do Terço Miranda na final em Môncio no Sábrio juniu lá fora molhada lançou no Rio do Norte do Terço Miranda linda tudo embora Malpí Malpí Circuito Rancho Primavera rapaz do céu dá uma olhada que saída do Toro Rei do Norte queria parabenizar ao Rafa Chicão o nosso prefeito torna por trazer as melhores boiadas do Brasil pro Rodeio altura que ele sai do chão mais de um metro e aí roda dá uma olhada o Lucas perde a perna toca no touro leva a mão pra se proteger tem que parabenizar os trofeiros do Brasil Escalbonha duríssimo mas foi vencido por um dos melhores touros da atualidade no cenário nacional avaliado a melhor avaliação da competição com 46,25 pontos pro Toro Rei do Norte é Máquina do Tércio Miranda vem lá botão agora pra ele agroamazônia vem ele gatilho do Tércio Miranda tá no relógio tá no clock tem 30 pra lançar agora mão direita na arça da americana agora a tuba te espera rodeio em torno parece que jogou pra fora vai ele gatilho do Tércio e Máquina de Pulo vai tudo embora Rogério Pátio 2,87 tô vendo o Rafael lamentando lá no canto da arena mas olha a saída do Toro Catilho só pôs a cara pra fora e girou de maneira muito violenta na contramão Rafael é destro segura com a direita o Toro vai na canhota Toro complicadíssimo é Toro Catilho é Toro do Tércio Miranda é rodeio é música é voz é Goiatuba Goiás ele prepara tá pronto olha o Matheus aparecendo de barbão é o palvista no gatilho goiada curral galáctico do Tércio Miranda o curral da galáxia Beatinho o Matheus aparecendo é o gatilho do Tércio Miranda ele pontuou no primeiro e no terceiro round ele precisa parar a agroamazônia já lançou já foi gatilho 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 do curral galáctico do Tércio Miranda do Tércio Miranda além do destaque do Toro hoje não deu pro Matheus olha o trabalho dos melhores salva-vidas do Brasil o Tião Miura quer ver Toro vinha pra cima do cowboy a função do salva-vida é aquela é levar o Toro pra longe do cowboy volta de novo pra mim Marioto olha lá quando o cowboy cai o Toro joga ele pra baixo de forma violenta e o Toro vai partir pra cima do cowboy agora olha o Tião Miura ele leva o Toro pro lado contrário pode aplaudir os melhores salva-vidas do Brasil eles formam a equipe do Rancho Primavera trabalhando o Tião Miura trabalhando o Doutor Barreto trabalhando o Jorginho Moraes e o Toro gatilho avaliado com 46 pontos na boca do Tacho cowboy pra baixo Lilber Lima Silva de Aruanã o menino da pecuária pra ele a boiada e a buspa tudo difícil tudo complicado pro Lilber Togo 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 é o portão da grande disputa é como se fosse uma final pra mim é como se fosse uma final caiu tchau ele vai sentado em cima da canhota tá no tempo tá no glock é hora do Togo o portão ali vai ajeitando o bolso só deu parada aqui ele vai perdendo a perna voltou ele voltou o menino é duro na vontade uma pena né porque o Lilber vinha fazendo uma cana de montaria volta pra mim desde o início por favor Mariano dá uma olhada ao abrir da porteira o Toro sai ali esfregando o cowboy e aí no entender do juízo ele foi prejudicado volta de mão pra mim olha a perna direita do Lilber na porteira de frente Mariano olha a perna direita dele vocês vão poder ver ele a perna lá a perna ele teve que tirar a perna de posição e aí não entenderam do juízo ele foi prejudicado na solta ali porque o Toro saiu esfregando uma pena não tinha dado os oito segundos mas como ele foi prejudicado a bandeira amarela do Formiguinha lá o cara que mais entende o campeão de Barretos o Paulo Chagas também sinalou por ali o cowboy tem direito o outro o Toro meu ídolo é o peão o meu ídolo é o peão e o peão nasceu pra enfrentar dificuldades quebrar barreiras contar a história sabe aquela mochila que você botou nas costas a mala na mão o destino era rubiar-se a hora de apresentar o peão ele nasce pra encarar desafios todos os dias hoje você está num patamar diferenciado com o circuito Rancho Primavera mas o peão já escreveu história o peão já foi recusado pra carona o peão já foi às vezes massacrado os desafios aparecem para o peão todos os dias é hora do momento de pé é hora de quebrar mais uma é hora de quebrar mais uma barreira um touro difícil menino da pecuária eu quero uma parada eu posso pé é hora de parar é hora de quebrar barreira rodou pra trás estilos de ação o de Ney Pereira circuito Rancho Primavera que final que é essa pros touros pátio pessoal da assistência médica ali na pista o menino da pecuária esse touro é muito bom a velocidade a maneira com que esse touro entra jogando rodando jogando a cabeça olha como é que ele taca a cabeça pra entrar rodando de maneira fortíssima roda pra trás como a gente fala na gíria do rodeio e o Lucas infelizmente desce antes dos 8 segundos não caiu de mole ele é um dos melhores touros da atualidade no Brasil é touro menino da pecuária companhia de rodeio em Abus avaliação do touro touro avaliado com 46,25 pontos o clock tá no relógio o nosso juiz de brete entendeu que o touro deu condições pra ele automaticamente vai entrando no clock Matheus Guizini de Arapongas do Paraná animal é puro malte é touro da companhia do Terço Miranda portão do ancho no Tilton abriu saiu do chão amarrucada na boca do tacho faz o serviço e já vai tudo embora Rafael Ramos 2,2.66 touro puro malte touro do Terço Miranda esse touro tem uma saída fortíssima na contramão do campeão da Expoingá é touro puro malte na pista do gigante vermelho Charles Kenobi o paranaense de Jaguapitã ele vai lá no touro puro malte é touro da companhia do Terço Miranda o campeão lá em Ribeirão claro o terceiro colocado em pracinha vai preparando vale a noite de sábado do gigante vermelho de Cândido Mota quem sabe o que é tá no bloco que tá no relógio a gente manda pra fora já na esquerda animal pra você é touro puro malte agora sim funcionou aí comandou pneu de lado é animal puro malte do Terço Miranda vai tudo embora Rogério Pátio Rafael Ramos eu vejo o tempo de 3.53 no cronômetro do juiz de brejo professor Rafael Silva Mora o Charles Kduk não tinha nenhuma parada precisava dos 8 segundos se quisesse estar entre os 15 de amanhã uma pena tendo pra baixo do juiz deu touro puro malte do Terço Miranda e o Carabó de Jaguar Pitão diz adeus a odeio só em 2024 agora Charles essa máquina pulou na maior festa da semana passada é touro que teve que apresentando na final nacional do campeonato de montanhas em torno da Fibia Brasil em Barretes diretamente pra Queiroz ele vai no Canete Igor Ferreira o Canete fica ali olhou parola olha o fundo da máquina Canete é da Aniabus do Brasil churra circuito ranço primavera aí encerrando a bateria do meu amigo Kiko Ponte é 3.21 e dá uma olhada touro que sobe lá no segundo andar e quando ele baixa com uma força incrível acaba vencendo o cowboy parabéns família Valentim esse é o Cadete da Aniabus experiente Emerson Rodolfo cadete pulador cadete das maiores festas do Brasil cadete da Aniabus Emerson Rodolfo é o rodeio de Queiroz noite de sábado disputa final olhou o autorizou decolou a máquina da Aniabus Rodolfo no alto cadete no alto cadete dispensou Rodolfo e quando a gente fala de uma máquina de pulos a gente tá falando de todos como isso 3.90 foi o tempo que o Cadete levou pra vencer um dos principais competidores da cidade de Tupã e dá uma olhada na perna esquerda pega de novo Tito pra mim a gente vai observar apenas a perna esquerda dele como vai sofrer desde o sair da porteira porque as esporas desmistificando aquilo que as pessoas falam que elas são pontiagudas olha como ela é lisa ela sobe uma vez e aí na segunda dá uma olhada nem a perna direita consegue suportar a pressão parabéns ao plantel da família Valentim todo o cadete se prepara pra viajar no touro ancião é o ancião do mar eu não gosto pra você são pedrões ele vai pensando contra o outro ele vai analisando o portão vai abrir ele vai viajando é o touro ancião meu Deus do céu se todos os anciões for se animado assim é o touro ancião tem um pequenino índice de paradas companhia de rodeio do Marcelo Castro que vem lá de Morragudo vamos olhar o touro ficou praticamente na vertical cabeça baixa anca lá em cima não deu pro calvoi de São Pedro do Turbo Luiz Henrique do Lourenço tá bom Luiz Henrique ontem ele foi bem hoje não deu pra ele esse é o mundo dos trovões azuis disputa final Daniel Tibiriçá ele sobe corda no touro vai ajeitando do outro lado Daniel Adelino vai levando agora de Salto de Pina fora Adilson Pereira Júnior ancião do Marcelo Castro fazendo a lagoa Ribeirão do Sul uma linda uma grande disputa final CRP mais forte com você porra é o portão do Ancião era meu rodando pois tem pulo de mão é o ancião do Marcelo Castro chama o povo e partiu você 3.72 que saída do touro ancião o Adilson veio pra cima primeira rodada ele entrou coladinho jogando pra dentro mas olha que rodada que cavalo de pau que esse touro deu na boca do tacho é touro ancião é touro do Marcelo Castro menino da pecuária a caneta do vestido está na sua mão é um vídeo que todo mundo arrepia que a CRP apresenta é pra você trovão azul a caneta do vestido está na sua mão hoje é um novo dia hoje uma nova história é hora de apresentar para o grande prefeito municipal para o grande cadiludo para toda a família minuto é hora de trabalhar vai lá o garotão do menino da pecuária esse touro chega ao jeito ao jeito ao estilo dele para que todos um aproveita aproveita que a mão também pode amar o doido 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 esse é o show que os trovões azuis traz para a Expo Verde um excelente conjunto dentro da pista como eu disse poderíamos ter um dos melhores encontros da noite Felipe Cruz de Souza voltando de condução e pega um excelente exemplar da família Valentim tirado para o lado que ele segura a corda americana menino que rindo que é menino da pecuária com o conjunto vamos ver os números é a maior nota de todo o evento pode aplaudir Expo Verde 90,75 pontos com o caminho do evento circuito Rancho Primavera Expo Verde 2023 com alto posto 5 Miguel Ceno joga pé direito restaurante Panela Caimira é menino da pecuária da Inabusa abril começou a disputa final vai pra cima dele Panelaense é menino da pecuária é da Inabusa que máquina de pulo é disputa final é essa o governo de quem gostou grita e faz barulho que show que show que disputa final é essa Sabino essa é a disputa final altura da Expo Verde 2023 esse é o show que os trovões azuis proporcionam a você amante do rodeio brasileiro todo girando todo de qualidade pro lado que ele segura a corda americana que é o boi destro de muita qualidade ele que vem do sistema de radar consegue uma das melhores passadas da disputa final vamos ver a avaliação de formiguinho Edmilson Gonçalves chegando a nota é a maior na disputa final 90,75 pontos também é mais um só um passo no seu olhar do pelotão de elite dos trovões azuis é apenas uma parada que agora precisa todo patriota todo bom tem duas paradas capricha para entrar ali no final da liberdade vamos embora o governo vem junto essa licença que é da bandida com o título de campeão eu sou mais você pra cima do meu eu sou gravado é com a senhora é com a senhora é minha e só máquina máquina de pulos da Enemus dá uma olhada aqui repertório quarto de pulos do touro patriota dá uma olhada o pessoal da segurança médica do jeito como o touro levanta a frente ele meio estiloso senta em cima da corda mas no momento que entra pra G.L perde o time mas como ele abre o braço ele abre a corda e ali ó ele começa a receber a parte posterior do touro com muita força touro patriota implacável ele que está vivendo agora no solo a nota é zero e dá uma olhada a inserção perfeita do salva vidas valeu salva vidas é o panoense de arapontas é patriota apoiado a Enemus lançando o portão da casa das ferramentas capricha caroto valendo na disputa final abriu abriu começou a patriota da Enemus olha em cima no segundo ao mar começou a junta 2.92 e dá uma olhada esse touro patriota é um dos touros mais difíceis da disputa final porque é um touro que levanta a frente ele gira mas ele tira sempre o cowboy da corda e quando ele entra pro lado esquerdo cowboy destro aí fica tudo mais difícil parabéns ao plantel da Enemus touro patriota ele tem uma moto no seu currículo dois carros ele vem de maracaí é Flávio Moraes o portão que vem trabalhando é Nova América o nosso muito obrigado a galera da Oliver Connect mais conexão na sua velocidade ele tá no foco tem 30 segundos já é começando pra ele vai Flávio Moraes vai Flávio Moraes vai na craia e touro complicado é canibal canibal touro duro demais rapaz que boiada hein talvez seja um dos melhores currais da temporada inteirinha né touro canibal touro duríssimo não deu pro cowboy de maracaí Flávio Moraes o Rogério Benasso é o popular índio agora 22 anos de idade ele vem de Paranaí tá no Mato Grosso essa vai no portão da Skifish pesca e vazia vem ele vem canibal do Marcos de Zamaia é dono de uma moto campeão de Ribeirão do Sul valendo a grande final portão Skifish agora desceu a perna canhoteiro vamos ver vai abrir o portão abriu a porteira pra ele começou disputa final Rogério Benasso o canibal disputa final do Marcos de Zamaia hoje no bate-papo antes do rodeio nós dissemos que os 10 touros que estão pulando na final de Tarumã poderiam tranquilamente pular na final de Barreto sem dúvida alguma touro canibal touro da 2M um dos touros mais difíceis e puladores atualmente no Brasil 4.07 no cronômetro não deu pro Rogério Venâncio é máquina do Marcon de Ismael adiu show a São Paulo o Carlos Barbosa tá em casa agora menino chegou a hora Carlin ele é daqui do Palmares e muda sabe que tá em casa agora Carlos 30 segundos você compra o tempo o tempo contra você o bracinho é pequenininho vai Carlin não bateu pra agora vai embora subiu o avião da 2M do Marcon de Ismael saúde saúde desse touro avião touro da 2M touro do Marcon de Ismael 1.77 touro que não deu chances ao cowboy 1.71 melhor dizendo é touro avião touro da 2M touro do Marcon de Ismael esse touro foi o melhor touro aqui no ano passado foi o melhor touro da etapa de Junquerópolis juntou a fome com a vontade de comer vai pra cima dele neguinho da Macaé simbora a disputa final esse novo repartimento abriu começou a disputa final vai na contra avião do Marcon de Ismael 2.66 estorpesa com certeza mais de mil quilos a velocidade do touro avião com que ele sai de dentro do brete cowboy com a direita segura a corda touro na esquerda touro do Marcon de Ismael não deu chances ao neguinho da Macaé é o Matheus Lima acentos o moço de Pereira barril eu tô trabalhando por ali é o Maroquinha pra lirazia de rodeios california do Chiquem conecta a prisão ele vem usando um chapéu na cabeça um colete de proteção balançou pra lá balançou pra cá sabe da responsabilidade ali no clock ele tem 30 segundos é a hora e agora meu menino é casa cheia balançou desceu a perna na direita esquerda abriu a porteira vai lá meu menino eu vou na sua garupa são as melhores boiadas do Brasil contratadas pelo nosso presidente contratadas pelo nosso presidente Flavio Liane trazida pelo nosso prefeito Dinho saída fortíssima 3.75 altura dos pulos a altura dos pulos do Toro Maroquinha saiu quase um metro do chão mais de um metro do chão na canhota Toro avaliado pelos nossos juízes Edmilson Gonçalves pelo professor Marcelo Pereira no sistema de imagens do CRPHDDV Toro avaliado com 45,5 pontos é máquina Toro Maroquinha Toro do Chiquinho nos Toros da Califórnia é o Maroquinha falado e respeitado da Califórnia vem o Samuel Toro ganhou o título de melhor Toro do campeonato da CRPGB para o Super Cup do ano de 2022 Samuel Thiago é o campeão do CRP de 2020 24 fivelas o metal ele já ganhou agora é hora pra cima Samuka o estilo a competência a postura de Samuel Thiago no lombo do Toro Maroquinha é impressionante Toro do Chiquinho nos Toros da Califórnia Toro de Show Toro que entra rodando e pulando quase um metro do chão isso é um Toro de Show realmente na canhota o Samuel atrevido abrindo a perna direita vai esfoliando grande conjunto na disputa final em Sabino grande passada do Carbói de Mirante do Paranapanema eu aguardo a avaliação do professor Marcelo Pereira a quarta avaliação do professor Edmilson Gonçalves a nota é uma das maiores de todo o rodeio pode aplaudir galera de Sabino 91 pontos eu aí o finalista de Barretes o campeão da Copa Sumetal o cara que é campeão de Palmares Paulista o campeão de Tarumã e debaixo dele um Toro que é um trabalho de genética Toro quadripolar melhor Toro de Guaraci o encontro de grandes máquinas o poderia ser diferente boiada três irmãos no preto capricha Lucas capricha Lucas Paiva capricha Lucas Paiva abriu abriu começou Lucas Paiva vai Lucas vai que jeito Sabino 2.62 e essa máquina de pulo tem nome é quadripolar da companhia três irmãos não vou olhar que agilidade que esse Toro tem o super campeão é o morro dele mas é aquele entre direitos não vou olhar não é ele no ar e aí é bom a gente vê parabéns a todos os tropeiros hoje dando um show dentro da Isapit e tá aí quadripolar da Três Irmãos não deu pro Luca vai por Eric Nunes Paraná o super campeão quadripolar da Três Irmãos o cordão da Solovito vai ser adicionado valendo a 27ª etapa do circuito Rancho Primavera é Camilo Dovidos é Exabit em 2023 tá no croque tá no jeito tá no abril começou o dragão vai Eric vai que jeito que marca que da Sabino circuito Rancho Primavera o nosso salva-vidas junto com o João Raga 2.05 e tá aí turno quadripolar mais uma pedra rara na companhia Três Irmãos dos Irmãos lá na cidade de Guaraci dá uma olhada tudo que anda girando ele ainda tem a rola pra esquerda mas o arco tem muito grande uma saída duplicada ele volta à frente e estica o braço do Eric mas ele é grandalhão absorve no momento que vai pra girando perde o contato com o turno do quadripolar marca Três Irmãos de Guaraci olha avaliado com 45,5 pontos que máquina depois sai pulando lá de dentro da frente sai pulando de dentro da vasinha parabéns a companhia de Rodei Três Irmãos parabéns Pleidão é Toro quadripolar na pista da Isabite tem a última montaria do Rodei o atual líder do campeonato campeão de Goiatuba de Campos Novos Paulista de Tupã ele é bom demais do Toro mas ele vai numa pedreira hoje Claudinei o Toro é um bonitinho pra ir na Milhela as BX é na Milhela as BX é pedreira é pedreira ele sentou balançou o margeitão autorizou abre abriu meu menino bateu pra rodar é na contramão cola no queixo no peito cadê o grito grito uma pena Claudinei porque com certeza se ele tivesse conseguido os oito segundos nós teríamos aí a melhor montaria da noite de hoje mas o cronômetro do professor Paulo Chagas travou com 7.35 Carlos André foi bem mas o Toro hoje foi muito melhor do que ele a violência do Toro da Silva e Lela Toro bonitinho Toro que gira forte máquina de pulo com certeza hoje não deu chances ao cowboy infelizmente não deu pro Carlos André Oliveira já bonitinho nós vamos por uma parte importantíssimo da competição agora duas montarias faltam o garoto prodígio e o campeão do ano passado nesse momento o vice líder do campeonato vai se apresentar e eu quero ver a diferença pra liderança nesse momento nesse momento o garoto de Pereira Barreto que só tem 18 anos de idade está 12,5 pontos atrás da liderança quer dizer o que? é parar do Toro e assumir a ponta ele foi o campeão da Expo Verde Adamantina ele foi o campeão da Copa Arena Country Palmares Paulista ele faturou 50 mil reais e ele vem em busca de mais uma fivela sumetal de campeão do circuito o Toro que ele vai japonês é um dos melhores Toros do Brasil e Jungerópolis vai receber de presente um dos encontros esperados do rodeio brasileiro vai pra presidente Anidel Spicini vai pro nosso prefeito Osmar Pinato vamos com ele Japa é o Murilo ele vem no Buriti do Vilela a disputa final da Seruba joga o braço joga o braço a linha agora ele vai parar parou japonês preto segura só quem gostou bate palma e grita aí a comemoração do garoto prodígio Murilo Henrique ele é fenomenal o mais badalado cowboy da internet brasileira olha no replay a máquina de pulo da Silvia Vilela joga no telão na esquerda olha como é que ele joga o braço pra trás agora escala na esquerda braço pra trás pra trás vai jogando vai jogando pula depois dos 8 segundos anota é a maior de todo o rodeio pode aplaudir Junqueirápolis 91,5 pontos mais uma grande etapa do circuito cancha primavera Rafael Rodrigues ele é representante de Japa é Paris a boiada de propriedade do Terce Miranda o portão da semente pois porta portão que vai ser acionado para ele agora sentando em cima da guarda americana vai começar no trabalho do Mato Grosso se abriu uma ponta na começo o Mato Grosso de você Mato Grosso de você o pequenino duro vai tudo embora o Toro tem uma saída fortíssima né o Calboy segura com a direita e o Toro Paris vai rodar no lado contrário o Toro sai pulando erguendo a frente mandando a Anca lá em cima e gira gira na canhota gira na mão contrária o Calboy segura com a direita hoje não deu para o Rafael Rodrigues é Toro Paris Toro do Terce Miranda na pista de Sandovalina 4.60 Jb Elias Guilherme Carvalho representante de Paranelli Goiás vai no Paris é Boixão do Terce Miranda Rogério Pai o garoto canhoteiro só tem 17 anos de idade está na décima posição 175 pontos atrás da liderança Toro Paris Toro proporcionou o título de campeão lá no rodeio na cidade de Monções Toro é bom demais Toro é velocíssimo na canhota e o Jean apesar de ter 17 anos de idade é muito competente para cima dele Goiano para começar a disputa final abriu a porta Goiano de Palmeira Boixão do Terceiro na disputa final Boixão do Terceiro na disputa final Rogério Pai é Paris é Paris é Paris é Boixão de propriedade do Terceiro Miranda Sobre os olhos atentos do nosso prefeito Paco aqui em cima do nosso palco que saída do Toro Paris altura que ele ergue as mãos para entrar rodando numa velocidade incrível é máquina de pulo do Terce Miranda que não deu chances ao Jean Pereira Carvalho ele é o atual campeão do rodeio gigante vermelho em Candido Mota nesse momento ele é o 15º colocado 95 e 25 atrás da liderança o Toro é máquina se fizerem o que sabem poderemos ter uma das melhores pesquisada alta e se mora para Parabara ele vai ajeitando ali é CRP 30, 30, 30 etapa foi embora foi embora do Patriota roda, roda, roda e aí o Toro Patriota pulou demais hoje olha que saída do Toro da N Abuso o Douglas é muito bom de Toro de contra mão mas a velocidade do Toro maneira como o Toro ergueu à frente rodou com a cabeça baixa com a anca lá em cima melhor avaliação de Toro até agora é Toro Patriota é Toro da N Abuso 14,25 pontos distanciam ele da liderança aí um dos melhores Toros do Brasil na atualidade para cima dele o Matheus roda, roda roda, roda o Correta é o Instituto Ouro pronto, vai a funcionar a todos os amigos Lega, Ogui, Suplementos obrigado a vocês aí ele sentou ele malançou mal, tonizou abriu a porteira foi malando o Patriota da N Abuso vela, meu menino é na contra volta, 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 volta a volta volta Claudinei Matias para vocês verem 4,48 no cronome da maneira como ele tentou buscar o Toro Patriota olha no replay o Toro roda forte joga ele fora da roda no primeiro pulo ele tenta ele tenta voltar ele tenta voltar mas perdeu o assento perdeu o meio da montaria desce com 4,68 Toro da N Abuso Toro do Tininho Toro do Vitor Toro do Nestor abriu é máquina de pulos do Valentim lá de Pompeia São Paulo tá aí no brete um dos toros o nome já fala um dos toros mais comissados no Brasil e esse garoto tem talento demais pra cima dele verão tá só começando vai lá em cima da cana do braço direito você é um trovão azul é hora de mostrar porque veio chapéu queixo no peito é hora de trabalhar o momento é todo seu todinho seu a caneta do destino está em suas mãos o moço lá de dourados no comissado abre o portão pra trabalhar foi lá no alto convidando pro pescoço vem tratando para a cabeça ai 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 ya circuito ranjo primavera comissado 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 do dércio Miranda Olha, as imagens valem mais do que mil palavras Que saída do touro cobiçado Bota de novo para mim, Mariano Porque o touro ergueu a mão quase um metro do chão Ficou quase na vertical aqui na largada Dá uma olhada, ergue a frente E aí, como é que o tourinho faz o serviço ali na largada Quase cai por cima do pescoço É máquina de punos do Terce Miranda É touro cobiçado na pista de Rinópolis Olha a avaliação do touro, hein? 46,25 pontos avaliado Melhor touro da competição até agora Douglas Aparecido vai enfrentar um dos touros mais temidos do Brasil O campeão de Bastos, o campeão de Palmital, de Palmares Paulista Campeão de Sandovalina Alô, prefeito do parque, tô te esperando aqui amanhã Alô, Nathanaílson Vem o campeão de Sandovalina 1, 2, 3 Alô Pera lá, camisinha chapulando O doblão desaparecido É contra a mão Voltando o pai de gelar Codinho foi embora Daniel Tigrissa Comissado todo do Terce Miranda Quem piscou no viú Rogério Pá Ô Daniel E um outro cara que eu preciso mandar um abraço muito especial e agradecer demais também Sem dúvida alguma O meu parceiro Terce Miranda E a Rosana Miranda Que estão assistindo ao vivo o rodeio lá na casa deles lá em Votoporanga Porque Em muitas datas de rodeio desse ano Olha a avaliação do touro Talvez seja uma das maiores avaliações da temporada Olha De toda a história do rodeio Porque 47 pontos Olha que saída desse touro Dá uma olhada que ele sai fechado E aí A bandeira como ele tá um cavalo de pau pulando ali 47 pontos na avaliação dos nossos juízes É o melhor touro da competição até agora Eu vinha dizendo Queria muito agradecer ao Terce Miranda e a Rosana Miranda Pela confiança de trazerem os seus touros E sempre os melhores touros Para as etapas do nosso campeonato Queria agradecer ao Adriano Brosco Meu parceiro, meu amigo de muitos anos E aproveitar a oportunidade Mandar um abraço a todos eles Que desde sempre Acreditam no nosso projeto Quando muitos rodeios querem levar as boiadas E eles estão sempre junto com a gente aqui Dentro do campeonato Muito obrigado ao Terce Aproveitando a oportunidade Agradecer ao Chiquinho Seis vezes o melhor boiado do CRP Nestorzinho Abreu Valentim Tininho Meu parceiro Valentim Companhia NABUS Marcondes Maia Com excelentes touros Obrigado Branquinho Essas quatro boiadas São a base do nosso campeonato São esses caras que trazem os melhores touros Para as arenas Para que os nossos cowboys Tenham grandes apresentações Muito obrigado a todos os tropeiros Que aqui se fazem presente